Não tem quem fique parado Já fui dono de fazenda, de mercantil na cidade Hoje vivo nos boteques, matando minha saudade Digo com sinceridade, eu já fui um bom patrão Hoje eu sou um peão, qualquer mulher me conquista Cachaça e mulher bonita, é a minha perdição Gastei todo o meu dinheiro, nas festas de vaguejada Hoje tô liso e quebrado, não me arrependo de nada Perdi minha namorada, dona do meu coração E hoje na solidão, o coitadinho palpita Cachaça e mulher bonita, é a minha perdição O dinheiro não é tudo, pra nossa felicidade Vamos seguindo em frente, e ter força de vontade Só tenho muita saudade, do povo lá do sertão A filha de Tamião, neta de dona Rosita Cachaça e mulher bonita, é a minha perdição Não tem quem fique parado, no balanço da sanfona Na jogada do forró, sou melhor que Maradona Às vezes com minha dona, eu bato o pé no salão Gasto todo o meu tostão A rua é minha guarita Cachaça e mulher bonita, é a minha perdição Já fui dono de fazenda, de mercantil na cidade Hoje vivo nos botecos, matando minha saudade Digo com sinceridade, eu já fui um bom patrão Hoje eu sou um peão Qualquer mulher me conquista Cachaça e mulher bonita, é a minha perdição Deus me livre Gastei todo o meu dinheiro, nas festas de vaquejada Hoje tô liso e quebrado, não me arrependo de nada Perdi minha namorada, dona do meu coração E hoje na solidão, o coitadinho palpita Cachaça e mulher bonita, é a minha perdição O dinheiro não é tudo, pra nossa felicidade Vamos seguindo em frente, e ter força e vontade Só sinto muita saudade, do povo lá do sertão A filha de Damião, neta de dona Rosita Cachaça e mulher bonita, é a minha perdição Forrózão arrochado, esse é o forró Deus me livre Arrepia, sanfonei Da Lijãozinho do Acordeon Arrepia, sanfonei Da Lijãozinho do Acordeon